A Cris se inscreveu no Santa Ajuda porque sua paciência chegou ao limite. Ela não suporta mais a bagunça que Vinícius, seu marido, faz no próprio escritório. O lugar está tomado por livros, pastas, roupas, DVDs e coleções. Até Granada da Segunda Guerra Mundial tem aqui. E falando em guerra, eu declaro, hoje é o dia D na vida de Vinícius e Cris. Dia de retomar o território perdido. Alguns cuidados básicos podem evitar crises em quem tem bronquite crônica. No caso do escritório do Vinícius, a primeira coisa a se fazer é arejar o cômodo, abrindo espaço para a circulação de ar e para os raios solares. Limpar regularmente cortinas, carpetes e tapetes também é fundamental. No caso dos tapetes, o ideal é passar um aspirador de pó três vezes por semana para tirar o excesso de poeira e lavá-lo pelo menos uma vez ao mês. Só precisa secar muito bem ao sol para não ficar com cheiro de mofo. A primeira coisa que a gente fez aqui foi mandar aquelas estantes que estavam arriadas. Mandamos embora e usamos esses trilhos que são um excelente recurso. A gente usa muito aqui no Santa Ajuda. Coloquei os trilhos do teto ao chão. Esses livros muito pesados a gente colocou assim, deitados. Primeiro pelo peso, segundo porque eles dividem assuntos e servem como bibliocanto. Para resolver o problema das revistas, revisteiros. Revisteiros existem de diversos materiais, diversos preços, diversas cores, diversas opções. Eu comprei em papelaria, mas caso você não queira fazer um investimento tão grande, se a sua quantidade for muito grande, eu tenho uma dica de reaproveitamento com os materiais da sua casa. Eu achei essa caixa aqui na casa, caixa de cereal. Encapei com esse papel adesivo. A gente usa para cobrir caderno. Caderno. Essa grande tem o tamanho exatinho da revista. Aí, tchum, veja bem se essa caixa não nasceu para ser o revisteiro. Eu usei essas caixinhas aqui que tem múltiplos usos. Eu usei aqui para acomodar seus papéis. Você conseguiu dar uma parada para reduzir aquele monte de jornal que fica comando coelho. Foram mais de 25 quilos de papel jogado fora. Que beleza, não é? Você tinha 25 quilos de lixo aqui dentro. Aqui, eu fiz uma estante de cubos. São nichos. Eu comprei vários, assim. E usei um nicho para cada função. Um para as pastas de documentos que a gente organizou juntos. Além dos revisteiros, uma opção de guardar revistas assim. Ali embaixo, as caixinhas que a gente separou minuciosamente, né? Tem uma caixinha para cada assunto. Isso facilita muitíssimo a vida para quando você vai procurar e depois para você poder guardar. E mais uma coisa que a gente passou batido foi o uso dessas caixas de arquivo morto. Que foi um recurso interessante também para separar todo o seu material, né? Separamos... Panfletos, os próprios recortes de jornal por assunto. Ah! Tudo mudou aqui nessa casa em termos de organização. Para finalizar, vamos fazer o seguinte. Vamos agora enfeitar nossa estante com todas as peças da sua coleção. Porque agora elas vão finalmente ter destaque. A grande vantagem dessa organização é você ficar com as coisas à mão. E você ter facilidade de pegar, de usar e de ter um lugar para devolver. Você acha que isso faz sentido? Com certeza que faz. E realmente ficou muito mais fácil e muito melhor de trabalhar assim. Isso significa uma economia de tempo, né? Sim. Quando o assunto é trabalho, eu fico com aquela frase de Benjamin Franklin. Time is money. Tempo é dinheiro. Vamos supor que, diariamente, o Vinícius gaste uns 15 minutos procurando documentos importantes no seu escritório. No fim de um mês, ele terá perdido 450 minutos ou 7 horas e meia. Pensa bem, normalmente, a jornada diária de trabalho é de 8 horas. Se ele perde 7 horas e meia, é praticamente um dia inteiro jogado fora. E convenhamos, né? Um dia improdutivo é igual a menos dinheiro no bolso. Você aí em casa, se organize também e não caia nessa. I see trees are green, red roses too. I see them blue, on me and in. And I say to myself, oh, wonderful world. Eu sei num euteus. Eu sei 15 minutos. é isso pouco qualificado. Transcrição e Legendas Pedro Negri